Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês, né? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Como vocês sabem, eu sou a professora Rose Ivânia, né? E deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro, né? Estou trajando uma blusa vinho, um jaleco branco. Atrás de mim tem a logomarca, né? Da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e também da Secretaria de Educação do município. Além de uma frase dizendo, assim, caminhos da educação. E, graças a Deus, aqui mais uma vez, a nossa querida Cristiane, né? Que será a intérprete da aula de hoje. Então, como eu já falei, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Como vocês sabem, é uma aula do sexto ano e, sim, é a nossa aula 16. E temos muitas coisas legais para a gente, né? Trabalhar na aula de hoje, assim como nós já trabalhamos muitos outros assuntos. Então, o tema da aula de hoje, né? Ele é um tema, assim, que chama bastante atenção, principalmente quando a gente estuda, né? As paisagens, praticamente, é o elemento, né? Da paisagem, que chama atenção mesmo da paisagem, que a gente enxerga na paisagem, elemento natural, é o tema da aula de hoje, né? Então, a gente, quando você analisa a imagem, né? De uma paisagem ou que você está realmente contemplando alguma paisagem, a primeira coisa que você observa é a vegetação. E ela é muito expressiva. Você vai logo ter características, assim, ligadas se é um local úmido, se é um local seco. E você vai perceber isso justamente pela vegetação que está ali naquele espaço. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que aquele assunto que nós estudamos na aula passada, né? Falando sobre o clima, ele tem tudo a ver com a vegetação. Então, os dois, né? Assim como todos os elementos da natureza, a gente estuda separado, mas a gente sabe que eles acontecem ao mesmo tempo. Então, a vegetação, ela está intimamente ligada ao clima. No lugar que você tem climas úmidos, você percebe que a vegetação é mais exuberante, né? É mais abundante, tem mais árvores e árvores maiores, até. No lugar onde o clima, ele tem uma pouca quantidade de água, né? Que ele é mais seco, você também percebe logo que a vegetação, ela denuncia isso. Você já vai ver que os galhos já são retorcidos, às vezes não tem as folhas no lugar, é meio acinzentado, às vezes você percebe muito mais o solo, né? Então, a vegetação, ela tem essa característica de chamar mesmo, digamos assim, a atenção da gente para perceber características de umidade, características de degradação ambiental. E isso a gente também percebe quando a ação humana ali naquele espaço é muito grande, justamente pela falta da vegetação. Se você chega num espaço urbano, a vegetação, ela já é bastante, né? Alterada, praticamente dá espaço para as construções de casas, prédios, viadutos, as pistas, o que for. Então, você percebe que o primeiro elemento que sai ali é a vegetação. Em um lugar que é bastante preservado, as características naturais, elas estão ali, né? Com o solo mais preservado, com água no ambiente e a vegetação, né? Bastante exuberante para chamar. Então, ela é um perfeito indicador ali, né? De que aquela paisagem, ela está, vamos dizer assim, mais para um espaço natural ou que aquela paisagem está mais para um espaço artificial. E o primeiro elemento natural que você observa é a vegetação. Então, percebam a importância da gente entender esse assunto de hoje. E é bom, né? Se você quiser dar uma revisadinha nos ações da aula anterior, falando sobre os climas e essas alterações também, que normalmente quando tem até algumas alterações climáticas, também está envolvido com esse fenômeno da vegetação. Por exemplo, se você pratica queimadas, que você queima as árvores, ela automaticamente vai também interferir no clima do lugar, né? Interfere tanto pelo fato que aumenta as temperaturas, aí já vem chuvas ácidas, já vem essa questão também, né? De poluição atmosférica. Ainda também, depois vai interferir na falta de chuva, porque aí o processo de evapotranspiração também altera. Então, estudar a vegetação é você entender, vamos dizer assim, um pouco mais sobre o equilíbrio, né? Das paisagens, das diversas paisagens que a gente tem. Então, vamos lá? Bom, inicialmente, né? Todo lugar, ele tem uma vegetação original, que é uma vegetação nativa. Então, o que é que é? O conjunto das plantas que nasce e cresce naturalmente em um local, isto é, sem a intervenção humana. Então, quando, né? Bora pensar no nosso país, né? Quando a gente só tinha aqui os povos indígenas, que não alterava tanto assim, né? O espaço natural. E vieram os europeus, no caso, a figura dos portugueses, para aqui. A primeira coisa que eles fizeram foi começar o processo de desmatamento, com a retirada do pau-brasil, e assim, depois, outras árvores, né? Nobres, né? Aí, foi o primeiro impacto deles, foi mexer nisso aí. E eles também trouxeram outras plantas para aqui, que se adaptaram ao nosso clima, né? Um clima ameno, com solos maravilhosos, para poder desenvolver essas plantas. Então, essa mudança que ocorreu, inicialmente, da vegetação original e a introdução, né? É de outras árvores, descaracteriza esse termo aqui. Vegetação nativa, ou seja, aquela dali, né? Que nasceu no nosso espaço aqui, naturalmente, sem nenhum homem precisar ter plantado ela. Então, o nosso processo de degradação dessa vegetação nativa, dessa vegetação original, né? A gente vai falar especificamente, né? Do Brasil. Mas isso você pode aplicar em qualquer canto do mundo. Esse processo de degradação já começou no processo, no famoso processo do descobrimento, né? Do Brasil. Então, a gente já tem um tempinho, já há 521 anos aí, alterando essa vegetação do território brasileiro. Mas antes, era vegetação nativa, sem nenhum tipo de intervenção humana ali, de trazer outras árvores para cá. De lá para cá, né? De 1500 para cá, a gente vem alterando essa vegetação original. E, né? Aqui a gente tem um mapa, que também já tinha sido alterado, né? No período que ele foi feito. Mas era, vamos dizer assim, uma alteração menor. Então, no Brasil, analisando a nossa vegetação, a gente tinha, né? Na grande maioria aqui, essa área de floresta, né? De, digamos assim, né? De ambiente úmido, com árvores lá de folheadas, né? Com característica de clima quente, porque está próximo da linha do Equador. A nossa famosa floresta amazônica. Que até hoje é tão importante, né? Na manutenção, né? Do equilíbrio das temperaturas. É tanto que a gente está passando por um processo de queimadas constantes na Amazônia. E olha o impacto aí, faltando água, né? A gente até está apagando a luz mais cara por conta disso. Já junta o período mesmo, que já é um período mais quente. Então, já tem tendência mesmo a ter uma quantidade menor de chuvas. Com as queimadas que nós já estamos tendo há vários anos consecutivos. Cada ano só aumentando a área que vai sendo destruída. Então, essas alterações que o homem vem fazendo provocou. E vem provocando toda essa escassez de água que a gente está ouvindo falar nos noticiários recentemente. Então, é muito importante a gente manter aqui a floresta amazônica enquanto floresta mesmo. Outro espaço, né? Bora dizer assim, de bastante destaque de vegetação natural. Um grau de bastante destaque na nossa região, no nosso país, é a questão do cerrado. Que algumas pessoas chamam de savanas brasileiras. Lembram lá das savanas da África? Onde nos filmes de safári sempre passam elas. Então, o cerrado é a nossa espécie de savana. Que a gente está vendo aqui originalmente uma área bastante, bora dizer assim, expressiva. Depois vocês vão ver o mapa atual. Aqui também a nossa área de Caatinga. E chamando a atenção que quase todo mundo, quando a gente fala do Nordeste, só pensa que a gente só tem essa parte da Caatinga, mas na realidade não é. A gente tem esse campinho aqui, esse espaço do cerrado, o espaço da Caatinga. A gente ainda tem aqui essa parte da Mata Atlântica. E a gente tem essa vegetação litorânea aí também, com vários manguisais e tudo. Então, a gente não tem só a Caatinga no Nordeste. Embora todo mundo, quando fala do Nordeste, só lembra desse espaço da Caatinga, do sertão, né? Essas coisas. Mas, bora entender que a gente tem também áreas de matas no Nordeste e áreas de cerrado, né? Bom, vamos lá. Então, continuando isso aí, a gente aqui no sul do país tem o espaço dos campos, né? E a nossa vegetação era assim. Então, as plantas que compõem a vegetação nativa vivem em comunidades denominadas cobertura vegetal. Então, cada espacinho desses aqui, né? Dessas árvores desse espaço, a gente chama de cobertura vegetal. E essa cobertura vegetal, como eu falei pra vocês, ela vem sendo alterada, né? Ao longo do tempo. Olha o mapa da vegetação atual. Mesmo sendo esse mapa da vegetação atual, a gente sabe que nesses últimos três anos que as queimadas foram bem maiores do que outros anos, ainda deve estar pior essa situação aí. Então, o que a gente está observando? Acentuada redução das coberturas vegetais provocadas pelas constantes intervenções humanas. A principal intervenção humana é essa parte do processo de agricultura, de urbanização, né? E também a questão das queimadas. São as principais intervenções. Então, estão relacionadas ao processo mesmo de construção das cidades, ao processo da economia, tanto para a agricultura quanto para a criação de animais. E, infelizmente, as queimadas constantes aí, né? A retirada de árvores também. Então, percebam que agora a gente tem essa área aqui todinha em lilás, como vocês estão vendo aí, né? O que a gente tinha esse espaço aqui de cerrado, isso aqui tudo de floreste, na vegetação original. Nós já estamos relacionando isso agora a áreas completamente já, né? Com processo de urbanização, com processo da economia ali atuando, né? Mais espaço natural. Temos também agora aqui essa parte de campos, né? Que a gente não tinha antes campos ligados lá à parte da Amazônia, mas agora nós temos também. Então, vocês vão observar que essa parte lilás quase que está tomando o país como um todo. Ou seja, a área que foi extremamente modificada pelo homem. E, claro, a gente é fácil entender isso, que no nosso litoral nós temos as maiores cidades, né? As cidades com desenvolvimento maior, também as principais capitais. Então, perceba que é quase um alinhamento, né? Do norte e sul da retirada maciça, vamos dizer assim, né? Ou massiva da vegetação desse espaço. Então, percebam que é bastante diferente um mapa com relação ao outro, né? E aí, entra esse processo do desmatamento. A gente não vai observar tudo aqui dessa tabela, só para a gente perceber, né? Aqui, no espaço número 1, o que nós temos de área desmatada? A gente tem coisa de 15,4, né? Tanto no Pantanal como lá, é a menor área, vamos considerar assim, a ser desmatada percentualmente. Porque a gente está aqui falando, né? Com relação à área, processo de desmatamento. Aí você vê aqui, ah, 15,4 é a menor? É, estatisticamente falando. Mas também nós estamos falando da área maior. Então, 15% numa área maior representa também uma quantidade maior de terras, né? Aí, na realidade, onde é que a gente percebe mesmo onde houve, né? Um, bora dizer assim, quase que a retirada total é na área da Mata Atlântica, né? Que é essa areazinha aqui que a gente está percebendo. Então, 85% da sua área já foi alterada. E o principal motivo é exatamente a questão das grandes cidades brasileiras que estão aí, né? As principais cidades, as capitais, né? Estão aí nesse espaço. Aqui, chamando a atenção, né? Pra gente também, a área da Caatinga, quase a metade dela já foi desmatada. E já é um ambiente, embora dizer assim, você levando em consideração o bioma como um todo, né? Porque a gente fala de bioma, mas na geografia a gente se interessa mais pela parte dos vegetais. Porque o bioma já é o conjunto do solo, da água, dos animais, né? As características todas ali juntas. Mas a gente está falando agora somente da parte da vegetação. Já é uma vegetação que já sofre pela carência de água. E também, quando você desmata muito ele, às vezes está desmatando até pra plantar. Coisas para alimentar o próprio gado, que aqui também tem a característica de criação de gado. E isso já prejudica muito mais, porque o solo, ele se adapta com poucas chuvas que vêm. Aí já fica tudo verde, fica tudo, vamos dizer assim, modificado. Aí voltou de novo o período da estiagem, fica tudo seco novamente. Então, você vai perceber que mexendo esse bioma aí já é bem mais complicado. Porque já é sensível, né? A vegetação desse lugar já é sensível. E assim os outros, vocês vão vendo que vão ficando ali na metade. Então, os destaques, eu dou aqui para a área da Amazônia. Mesmo sendo um número pequeno, a gente não deve deixar de levar em consideração. Olha a área remanescente e olha a área original que a gente tinha. Então, a gente percebe que isso daqui estatisticamente tem um impacto. Mas, ainda assim, os dados são pequenos. Mas, em compensação, quando você leva em consideração na área, o impacto acaba sendo grande também, porque a área é maior. Bom, então, para estudar, falar um pouquinho sobre cada uma delas, essa é uma aula bem básica, né? Para a gente ter um aprofundamento maior de cada vegetação dessa, a gente precisaria ter uma aula específica, né? Sobre cada vegetação dessa, até porque a própria floresta amazônica, ela tem todas essas características de ser uma floresta. Por ser uma floresta internacional, ela não é só do território brasileiro. Então, cada canto que ela está, ela tem uma especificidade diferente. Mas nós vamos falar de forma bem básica, né? É considerada uma das florestas que possuem uma das biodiversidades mais ricas de todo o mundo. Então, o que é que você vai perceber lá? Nessa, a Pro colocou ali um S, né, gente? Nem tem esse S aí, né? Desculpa aí a Pro, né? Oh, faltou o S aqui, desculpa, das florestas. E aí, o que acontece? Essa floresta amazônica, ela tem todos os três extratos das árvores. Ela tem uma cobertura ali provocada até pela própria perda dessas folhas, desses galhos, que acaba protegendo um pouco ali aquele solo. Está num lugar extremamente úmido. Então, essa floresta, ela é de suma importância, principalmente pelo fato de ter uma série de plantas, até animais também, mas a gente está falando, né, mais especificamente das plantas, que nem foram catalogados, nem foram estudados ainda. Boa parte dessas plantas aí, elas têm sido utilizadas, né, para cosméticos, para fabricação de alguns tipos de remédios. Então, é importante que a gente preserve essa vegetação, pelo próprio fato de nem a gente ter, digamos assim, descoberto ainda todo o potencial que ela tem. E aí, a gente já está desmatando, para depois virar telhado, virar um móvel, né? Então, não faz muito sentido, embora a gente viva num país capitalista, e o lucro, infelizmente, impera perante as outras situações. Outra, né, é a caatinga, né, é uma vegetação que constitui um tipo de vegetação adaptada à aridez do solo e à escassez de água da região. Dependendo das condições naturais, das áreas em que se encontram, apresentam diferentes características. Isso mesmo, a caatinga, ela não é igual em todos os cantos. Assim como eu falei que a floresta também, a depender, né, do país em que ele esteja, da altura que esteja, né, tem essa diferença, a mesma coisa é a caatinga. A gente vai perceber que alguns lugares, né, a depender do solo, da própria estrutura do relevo, ela vai ser bem mais seca do que em alguns outros locais. A caatinga também, que está próxima, né, no caso da vegetação da Mata Atlântica, também já vamos perceber a diferença dela, porque a gente vai ter árvores horas semelhantes, né, à Mata Atlântica e horas semelhantes à caatinga. Então, a depender da região, do solo, né, do clima onde ela esteja, ela vai ter características, assim, de uma quantidade maior a menor de árvores. Então, a gente vai perceber que essa escassez de água também não é igual em todos os cantos, a vegetação, ela também vai tendo alteração. Essa é uma vegetação que a gente conhece muito, né, que praticamente toda vez que a gente fala do Nordeste, a gente lembra logo, né, das cactáceas, né, de modo geral. A gente lembra do chique-chique, do pachego, do anacarô, do cacto, né, e assim, excessivamente. Mas também nós temos o cajueiro, o buzeiro, essas plantas, que também são características dessa região. É claro que ela também tem em outras, mas a gente percebe muito, né, aí. Então, essas condições naturais da área que fazem essa diferença. Bom, voltando, aí a gente tem aqui a Mata das Araucárias, né, Mata de Araucárias, que na realidade, pra gente, aqui, a gente conhece muito elas, né, como os pinheirinhos. A gente diz, ah, um pinheirinho de Natal, mas o nome, né, Araucárias, ele vem referente a essa árvore ali que vocês estão vendo, né. Ela tem, ela é, digamos assim, uma árvore imponente, tem um caule, assim, bastante desenvolvido, e depois salta, assim, esses galhinhos e as folhinhas aqui na ponta, né, como vocês estão observando. Então, Araucária, o pinheiro do Paraná, o pinheiro araucária, pinheiro brasileiro, entre outras denominações, segundo a Embrapa, é uma espécie que teve sua origem há 200 milhões de anos. Então, essas plantas, elas já estão bastante adaptadas, né, a essa região aí. E ela tem característica de estar numa região mais fria do país, né, nós encontramos ela mais lá na região sul. Então, é uma planta que se adapta a baixas temperaturas, diferentes da que a gente estava falando na estante, da área da caatinga, que são plantas que se adaptam a altas temperaturas e escassez de água. Aí já é o contrário, são baixas temperaturas e tem que ter abundância de água, totalmente diferente da que estava lá. A gente tem, né, os manguezais, e que a depender do solo, né, ele é chamado de vermelho, de preto e de branco, mas as características, vocês estão percebendo, são sempre nessas áreas, assim, né, alagadiças, as raízes suspensas, né. Então, muitos confundem, né, o manguezal com o mangue. O mangue é uma espécie de árvore que tem no manguezal. Então, a gente tem esse ambiente aí, né, de manguezal, e a planta que nasce nela aí é que é o mangue, né. É importante falar que a vegetação do manguezal varia muito de região para região, já que ele existe, né, em vários lugares. Entre fatores para determinar, né, o que nascerá no manguezal, de uma região específica, são, a gente vai observar a salinidade, né, da água, porque ela normalmente está próxima do mar, vai observar também o clima do local, porque a gente tem manguezal no litoral como um todo. Então, no nosso litoral, por ser bastante extenso, a gente tem litoral mais quentes, como exemplo do litoral nordestino, e também nós temos litorais, né, mais frios, exemplo, né, da própria região sul e, vamos dizer assim, ameno, lá na região sudeste. Então, esses são, né, assim, os principais fatores para você ter alteração, né, nesses manguezais. Aqui, né, mesmo na região da Bahia, é comum a gente encontrar o mangue preto, né, e quem já foi nessa área de manguezal, a gente percebe que as raízes, né, elas ficam acima do solo ali, né, e você tem, vamos dizer assim, nesses espaços de manguezais, a gente, além de ter essas vegetações, a vegetação do mangue, a gente tem o manguezal como uma espécie quase que de beçário, né, então, é importante a gente preservar essa área de manguezal e, principalmente, essa vegetação de mangue, né. Então, o que vai variar aí é o clima, o local onde eles estão, que você vai ter plantas, né, ou, bora dizer assim, mais desenvolvidas, bora dizer assim, né, de porte um pouquinho maior, ou plantas de porte bastante pequenininho, né, vai variar mesmo. Ah, e também ação humana, né, não podemos deixar de falar da ação humana, se é degradado, se tem muito lixo, se recebe esgoto, se tem uma série de coisas, claro que também vai interferir ali no tipo de mangue que a gente vai ter, né. Mexe no manguezal, já vai mexer também na planta. Bom, a outra, né, vegetação específica são os campos, como vocês estão percebendo, é áreas, né, de baixas altitudes, com pequenas colinas, é coberta com essas graminhas aí, né, com plantas rasteiras. Então, são vegetações rasteiras predominantemente formadas por graminhas, herbáceas, que atingem até 50 centímetros de altura. Capim também, com a gente, né, vai observando aí, é utilizado na pastagem do gado, apesar do predomínio de sua formação, pode haver variação por causa do clima, do solo e do relevo. Lembra que eu falei, a gente estuda separado, mas as coisas acontecem interligadas. Então, se você está degradando ali muito aquele solo, vai interferir, né, no tipo de vegetação que você vai ter aí nessa área de campos, né. A quantidade de chuva também, se tiver um período de estiagem. Infelizmente, aqui essas graminhas, né, vai tudo acabar secando e, a depender da quantidade do tempo da estiagem, pode até morrer mesmo, né. Mas, quando volta o período da chuva, ela se reestabelece de novo, né. Quem mora em área muito seca, percebe que por dois dias de chuva a diferença já faz, a diferença que já faz, né, na paisagem. Bom, a Mata dos Cocais, aqui tem a localizaçãozinha dela, né, pega um pedacinho, né, da região nordeste também, né, aqui, porque vai predominar a parte, né, da Caatinga. Então, esse pedacinho aqui do nordeste, a gente chama ele de Mata dos Cocais. Como você está percebendo, tem uma grande quantidade de palmeiras aí, né. Então, a Mata dos Cocais, ele fica entre a Floresta Amazônica e a Caatinga, então, é uma mata de transição, então, onde eu tenho aqui vegetação de grande porte aqui, né, na Amazônia, e eu tenho vegetação de médio a pequeno porte aqui na área da Caatinga. Então, no meio, eu tenho a Mata dos Cocais. E tem, bora dizer assim, né, a Mata dos Cocais fica entre a Floresta Amazônica e a Caatinga, ocupa os estados do Maranhão, Piauí e Ceará, como vocês estão percebendo, Pará e o norte de Tocantins, aqui, bem pouquinho, né. Tem esse nome pela alta quantia de cocais, principalmente o Babassu e a Carnaúba. Para falar a verdade, né, a gente também utiliza muito essas árvores aí para a questão, né, dos palmitos, para a retirada de cocos, né, para fazer os mais diversos tipos de óleo. Tem também pez, né, de açaí, não só o Babassu e a Carnaúba, que tira esse óleo também, né, que é bastante utilizado na medicina popular mesmo, né. Então, é uma mata bem... bem importante e também chama atenção para a gente que não é só o Caatinga, como eu falei para vocês, né. Nós temos a Mata dos Cocais, mas as espécies principais mesmo nós vamos encontrar o Babassu e a Carnaúba, né. Bom, é, como vocês, né, estão percebendo aí, chegou a nossa hora da revisão. Então, a primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção quando a gente fala da vegetação é que você deve entender que ela é a primeira coisa que você observa no espaço, né, geográfico, quando você observa uma paisagem, é o primeiro elemento natural que você enxerga. Ou que você sente falta, depender, né, do espaço que você esteja. Se eu chego numa cidade que já é tudo prédio, a primeira coisa, você olha, olha, não tem uma árvore. Então, você já percebe que já foi extremamente degradado ali. Então, a vegetação, ela é extremamente importante, né, um fator, um indicador de que aquele espaço, ele foi preservado. Até quando a gente diz que bela paisagem, normalmente a gente está falando, não está falando do clima, não está falando do solo, a gente está falando ali da vegetação preservada naquele espaço. É claro que quando a gente estuda a paisagem, você vai usar todos os sentidos, você vai perceber tudo que tem ali, mas naquilo que você está contemplando, a primeira coisa que a gente vai prestar atenção é se tem ou não árvores. E, normalmente, o colorido, né, das flores, das folhas, deixa o local bem mais agradável, mais aprazível. A gente até tira aquelas fotos, bota no celular, bota no computador, né, para ficar assim abrindo a tela. Por quê? Porque esses lugares, eles trazem pais. E, normalmente, nós percebemos o equilíbrio ali através das vegetações. O Brasil, por se tratar de um país, né, de extensão grande e que pega, né, duas zonas climáticas, a tropical e a subtropical, Então, nós temos desde as árvores de grande porte, como as áreas das florestas, né, das matas, até as árvores de pequeno porte, né, a vegetação de pequeno porte, como a área dos campos. Nós temos também áreas como o Pantanal, né, que tem essa variedade enorme de plantas que ora tem características de área de floresta, ora tem características de área de cerrado, ora tem características até de terrenos, terrenos alagadiços, né, então, o Pantanal, ele tem, ele agrega, né, essas características todas aí da vegetação, que vai desde a vegetação de grande porte até a vegetação de pequeno porte. E, por fim, nós temos a caatinga, que caracteriza tanto, né, o Nordeste, embora o Nordeste não seja só caatinga, mas nós temos essa vegetação que chama a atenção ali pelos espinhos, pela falta de folhas, pelo fato do solo ser desnudado, já ser aquele solo mais branquinho ali, que já combina com a cor da própria vegetação, que recebe essa poeira ali. Então, o nosso país, pelo fato de ter essa grande extensão, a gente tem essa grande variedade aí de vegetação, e, claro, mais uma vez, vai depender do solo, do clima, da quantidade de água e da ação humana, o tipo de vegetação que nós vamos ter ali. Até porque nossa vegetação original já tem muito tempo que vem sendo alterada. Espero que vocês tenham gostado, gente, da aula de hoje. É claro que foi só um resumo, mas você pode aprofundar aí nos livros de vocês. Então, sejam bem-vindos até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto